Música Porra, você não vai voar hoje? Não Puxa É danado O que foi? Hein, seu fiamento? Hein? O que foi? O que foi mesmo? Vocês foram? Ah, vocês vão me pegar não, né? Não, não, né? Hein? Ai, vai lá! Ai, vai lá! Ai, vai lá! Ai, você só! Você é danada! Você é bosta! Ai, danada! Ai, danada!